Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Roberto Bessa e desde já quero agradecer a presença de todos aqui no nosso canal. Se você é inscrito, meu muito obrigado. Se você ainda não é, está perdendo o seu tempo, se inscreve logo, aperta esse botãozinho vermelho aqui embaixo e não se esqueça de ativar o sininho, porque assim você vai estar recebendo em primeira mão todos os vídeos aqui do nosso canal. Bom, a nossa dica de hoje é sobre desvio cromático. Você já percebeu que quando você tira aquela foto de paisagem, uma foto urbana ou até mesmo uma foto em algum evento, principalmente quem trabalha com casamento, nos vestidos de noiva costumam dar aquele desvio cromático nas bordas do vestido. O que é esse desvio cromático? Nada mais é do que uma linha na cor violeta ou na cor verde em alguns traços da sua foto. No meu caso, como é mais fotografia de paisagem, na linha que divide as montanhas do céu, costumam sempre aparecer essa linha verde ou violeta nas fotografias. Ou então, no meio de galhos de árvores, também aparece aquele contorno violeta nas fotografias. Então, eu vou ensinar a vocês como resolver esse problema, que é uma coisa simples, rápida e que vai dar uma aparência muito melhor nas suas fotos. Então, vamos lá comigo no vídeo. Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho sobre o desvio cromático, né? Olha só, o que é o desvio cromático? Eu já mostrei essa foto para vocês aqui no outro vídeo. O desvio cromático é essa faixa roxa que tem aqui, ó, em algumas bordas na sua fotografia. Ela também costuma dar a borda verde, igual está aqui. Essa foto ficou bem interessante, porque ficou de um lado a borda roxa, o outro a borda verde. Isso é uma característica da lente, tá? Que você tem como estar retirando essas bordas, tá? Você tem que vir aqui, ó, nessa aba do Light Rooker, em correções de lente, tá? Vou colocar aqui, ó, marcar. Remover desvio cromático. E aqui vocês notem que você tem aqui a matiz púrpura, tá? Ela começa no azul e vai terminar no laranja. E a matiz verde, que ela começa no laranja e vai terminar no azul. Bom, ela já vem pré-regulada. Ela vem mais ou menos igual está essa aqui de baixo, né? A matiz verde. Mas você pode estar regulando ela conforme a lente que você usa, tá? Então, no caso, para eu tirar essa borda violeta aqui, ela já está regulada. E para eu tirar a borda verde aqui também, já está. Então, o que eu vou fazer? Eu vou regular a intensidade, ó. Coloquei a intensidade e automaticamente, olha, ela já saiu da minha fotografia. É muito simples. Basicamente, todas as fotos que vocês fizerem, dependendo da lente que vocês têm, vai ter esse desvio cromático, tá ok? Então, vocês vão ter que estar sempre mexendo nisso, sempre olhando com cuidado. Como eu falei no outro vídeo, essa foto não é uma foto comercial, é uma foto minha, particular. Mas eu gosto de deixar a foto o melhor possível, mesmo para mim. Eu acho que o primeiro cliente que eu tenho que agradar é a mim, correto? Essas bordas são quase que imperceptíveis. Porém, na hora de vocês revelarem a foto, passarem ela para o papel, com certeza elas ficam aparentes. Quem tem um olhar um pouco mais crítico, vai notar. Então, por isso, eu acho bem importante a gente estar sempre conferindo. Onde que vão dar muito essas bordas? Geralmente, aqui, ó. Onde eu tenho um fundo preto, um plano preto, na verdade, e um plano branco, tá? Ou aqui, ó, um plano escuro, com um plano escuro, só que de tom mais médio. Geralmente, vai dar aqui. Quando você tem montanha na paisagem, o contorno da montanha, entre a montanha e o céu, também costuma aparecer. Não sei se nessa foto seguinte aqui vai ter. Mas, geralmente, aqui também costuma aparecer, ó. Nessa foto aqui, por um acaso, não tem. Vamos ver essa outra, que tem a montanha. Também não deu. Eu estava usando uma lente que ela costuma não dar muito isso. Mas, a gente tem que estar sempre vendo. Nesse caso aqui, ó, eu não vou precisar retirar desvio cromático. Porque nas áreas mais críticas, não tem. Tá? Aonde costuma dar... Aqui, a folhinha, né, de árvore, de planta, costuma dar muito. Então, eu não vou precisar mexer com isso. Né? Vamos ver uma outra aqui. Também não, não tem. Fio também. Quando você tem fios na sua fotografia, essa daqui também não deu. Então, você vai ter que sempre estar verificando fotografia por fotografia, para você estar retirando. Tá? É importante que você retire, sim. Causa um incômodo, para quem tem um olhar mais aguçado. Como eu falei, ela é quase imperceptível, porém, ela está ali. Então, é importante tirar. A minha lente 70-300 costuma dar muito disso, tá? Muito desvio cromático. Eu tenho que tirar em todas as fotos que eu faço com ela. Mas, essa lente 18-105, que é a lente do kit, muita gente até critica a lente do kit, é uma lente que não dá muito esse desvio cromático. Dá de vez em quando, como foi o caso aqui, nessa foto aqui do caminhão que eu também mostrei anteriormente. Aqui nessas letras, deu esse desvio cromático, mas também muito pequeno, quase imperceptível. Tirando isso, nenhuma outra foto deu pelo que eu estou vendo, né? Bom, pessoal, se vocês gostaram aí da nossa dica, deixa aquele joinha. Se você já é inscrito no canal, meu, muito obrigado. Se você não é, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho. O sininho é muito importante para você estar recebendo as nossas informações, os nossos vídeos aqui em primeira mão, tá ok? Bom, o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.